Ao pé do túmulo, de alta de Sousa, Eis o descanso eterno, o doce abrigo das almas tristes e despedaçadas, Eis o repouso enfim e o sono amigo, já vem serrar minhas pálpebras cansadas. Amarguras da terra, eu me desligo para sempre de vós, Almas amadas, que soluçais por mim, eu vos bendigo, Ou almas de minha alma abençoadas. Quando eu daqui me for, anjos da guarda, Quando vier a morte que não tarda, roubar minha vida para nunca mais, Em pranto escrevam sobre a minha lousa, longe da mágoa, enfim, no céu repousa, Quem sofreu muito e quem amou demais. E aí E aí E aí